O melhor, ainda falso, 3-10 Foi a melhor corrida Feio uma corrida Largou mal, não ganhou mais uma porção na largada Mas... É um merda! É um merda! É um merda pegado Passou um 20 caramba isso Foi por ele deu 8 22 Ah, uns 5 bateu Passou passada 20.1, U.S. Pro Cup Series season Again, 1.5 em R$2 Estão up right after this Viu a Wednesday do U.S. Pro Cup Series On UKN Radio Network Ei! 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 Não dá pra nada Não dá pra gente O trem da primeira é bom, cara Nós tínhamos uma fita de cardamina Todas que ele não errou Ele captou Entendido? Um vídeo pra um vídeo aqui O trem da primeira O trem da primeira é bom Corra O trem da primeira Olhem o trem da primeira Você pere com a pista Aqui E se ele não pere Você ganhou É É, 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 é Não se preocupe no lado. Para ele dar um espaço. Dê um pouco de espaço para o cara em frente. Não seja tão agressivo no começo. Não seja tão agressivo no começo. Ok? Não, seja perto, mas se preocupe. Ok? Esse começo, você se preocupe. Porque você está terminando. Nós estamos no final, então nós só temos dois. Porque esse é o caixa na frente. 100%. 90%. Entendeu? Você está nessa linha de gol, você vai. Entendeu? Fique fácil. E depois você descreve na frente. Ok? Não olhe para trás. E faça o seu melhor. Tenha divertido. Estou assistindo. Oh, você está na rua. Tentando. Algumas vezes esquecemos. É uma melhor. Puta, para chegar aqui na balança agora vai dar voragem. Eu disse que eu ia ficar na rua. Mas pelo menos ela vai buscar a merda inteira, né? Muito bem. Eu vou estar aqui. É, sim. Montar essa barraca aí em pau, né? 4h30 e umas 7h30. Três horinhas. Ele vai pegar o trem e não pode esquecer. Então, quando eu desculpe o trem e eu finalmente vim para a merda. Eu entendi. Ah, 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 ah. E eu, meu Deus. Eu senti. Eu senti. Eu senti. E eu venho para a merda. Ele estava, tipo, desculpando. Ele estava, tipo, desculpando. E eu estava, tipo, desculpando. E eu estava, tipo, desculpando. E eu estava, tipo, desculpando. É, tipo, o kart está bom na mão dele. Qualquer outro centavo nesse kart aí virou 70, 60. Oh. Você... Meia limpa. Mas ele não dá conta? Nombra? Nombra? A motora dá legal. Tá legal. Tá legal. E eu não sei, viu, velho. Mas você vê quando ele anda direitinho. Se marcar, ó. Dente de boró pra baixo ainda dá, velho, velho. Mas não estava ruim, porque a parte de vira dele era boa. Cara, esse é o seu homem? Botando o bag no kart dele, ele virava 50. Esse ali. Esse é o seu homem? Tá na grinha? É, é, é. É coisa que freta. Vamos lá. Essa é a garota, sim. Sim? Pode ser o Nelsinho Piqueu, pode ser o Zé da Esquina. Sim. Pode ser o Nelsinho, pode ser o seu, pode ser o Zé da Esquina. Trabalho mesmo, gente. Não. Quero ver a merda andar. Agora o cara, se ele não colabora, aí é foda, né? Não, mas ele deu um chulé nesse... 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 Como é que chama dele, babaca? Vamos botar na gramita da grama. Ele correu, hein? Não, não, desculpe as pessoas... Se você não przera a água, tenta evitar troca a água. Não esté a água. Se você não pularne, tenta evitar evitar isso. Não se preocupe, tente evitar que você tenha fome. Não se preocupe, ok? Não se preocupe de qualquer coisa. OK? Não se preocupe de não altamente. Não se preocupe. Ok? Eu concordo. Eu vou ficar em casa. Não. Bem para ela. Não se preocupe? Nesse mundo... Você está bem em casa. Você está bem em casa. Você está bem. Se você está aqui. Tudo bem, até o 10ºC. Você está aqui. Você não usa esse card. Você está sentindo. Você está sentindo. Você está sentindo agora. Você não está passando a lot of cards. Você está sentindo. ... ... ... Repair o registro de registro de registro. Vamos lá. 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 Vamos lá.